Olá, meus queridos alunos! Bem-vindos a mais uma aula do Aprender e Estudar em Casa. Já sabem, sou a professora Sandra Pinto e estamos na nossa aula de Matemática do sétimo ano. Lembrem-se, nós estamos numa luta contra o nosso inimigo que é o coronavírus. Cada um de nós é um soldado. Se fizermos a nossa parte, vamos vencer esse inimigo. Hoje iremos dar continuidade ao sumário da nossa aula anterior. Estão a lembrar qual era a aula? Introduzimos as noções de medidas de tendência central. A moda, a mediana e a média, não é verdade? A aula de hoje vai ser bastante prática. Vamos colocar em prática esses conhecimentos. Então, apanha os materiais e vamos começar. Nesta aula, eu tenho aqui uma situação. Vamos analisar esta situação e, de acordo com este problema, nós vamos praticando aquilo que aprendemos na aula anterior. Observem. Os dados seguintes são referentes à amostra das idades de jovens recuperados do novo coronavírus num determinado conselho. Então, aqui nós temos os dados. 16, 14, 15, 14, 16, 16, 18, 15, 17, 17. 17, 16, 15, 17, 14, 17, 15, 14, 17, 17, 14. Esses são os dados que foram recolhidos na amostra. O que é que nós vamos fazer com esses dados? Nós vamos organizar esses dados numa tabela de frequência absoluta e relativa. Já aprenderam como é que se faz, não é isso? Então vamos lá trabalhar, organizar esses dados na nossa tabela de frequência. Vou dar-vos uns minutos para organizar esses dados. Vamos lá? Vamos lá. Então, conseguiram fazer? Eu sei que conseguiram. Vamos lá confirmar juntos? Vamos lá. Então, organizar esses dados na tabela. Nós vamos distribuir os dados nessa tabela. Os nossos dados são esses, não é? E qual é a frequência absoluta do dado 14, ou da idade 14? Quantos? Isso mesmo, 5. Ou seja, 14 apareceu na nossa observação 5 vezes. 15. Qual é a sua frequência absoluta? Isso. 4. 4. Sei que conseguiram. 16. Qual é a sua frequência? Também 4. Apareceu 4 vezes na nossa observação. 17. Qual é a sua frequência absoluta? Isso. 6. Ou seja, 17 aparece 6 vezes na nossa observação. Por último, temos 18. Qual é a sua frequência absoluta? 1. Isso mesmo. Qual é o total de dados? Correto. 20. Tínhamos uma amostra com 20 dados. Sei que também preencheram a coluna de frequência relativa. Já sabe o que é a frequência relativa, não é? Que é o quociente entre a frequência absoluta do dado com o seu, com o total dos dados, nesse caso que é 20. Então aqui tem que aparecer 5 sobre 20. 5 a dividir por 20. Quanto é que deu? Quanto é que deu? Isso mesmo. 0,25 que corresponde em porcentagem 25%. A seguir, qual é a frequência relativa em porcentagem? Correto. 20%. Como é que obtivemos o 20%? 4 sobre 20. Dá igual a 0,2 que em porcentagem é 20%. Isso mesmo. Estão a acompanhar? Mesma coisa aqui. Não é 20%. Porque é o mesmo. Ok? Nesta linha, qual é a frequência relativa? 6 sobre 20. Não é verdade? Que vai dar igual a 0,3 que em porcentagem é 30%. Correto. Por último, qual é a porcentagem? Isso. 5%. 1 sobre 20. 0,05 que corresponde a 5%. Então, o total da nossa população, já sabem que dá sempre, exatamente, 100%. Vamos confirmar se é 100%. 25 mais 20, 45 mais 20, 65. 95 mais 5, 100%. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, nós aqui, o que é que fizemos? Distribuímos os dados numa tabela de frequência. A partir deste dado, nós podemos tirar algumas informações, podemos fazer alguma análise, não é? O dado não é feito só por fazer. Porquê? Podemos comparar que 20% dos jovens têm 16 anos. 5% dos jovens, da nossa observação, têm 18 anos. Enquanto que a frequência relativa, ela só faz referência ao número que o dado vai repetir na nossa amostra, a frequência relativa vai nos ajudar a fazer as comparações. Aqui eu posso vos perguntar qual é a idade modal, ou seja, qual é a idade que aparece mais vezes na nossa amostra. Já consegue responder, não é? Isso mesmo. A idade modal é 17. Porque o número 17 tem maior frequência absoluta. Então, 17 é a nossa idade modal. Isso mesmo. Então, estão a acompanhar? Vamos fazer um resumo da nossa tabela juntos? Vamos lá. Temos aqui a nossa tabela, não é? Que construímos os dados com as suas respectivas frequências. A idade modal, não é? Já vimos que a idade modal é 17, correto? Porquê que é 17? Porque este dado, 17, aparece mais vezes na nossa observação. Estão a ver? Aqui o 14 apareceu, o 5, o 4, então o maior aqui é 6. Então, esta idade, 17, é a nossa idade modal. Qual é a outra medida de tendência central que estudamos? A média. Isso mesmo. Então, vocês ali em casa vão calcular a média das idades desses jovens. Vamos lá? Vamos trabalhar. Vamos lá. Vamos lá. Calcularam a média? Eu sei que calcularam. Quanto é que deu? Isso. Como é que fizeram a média? Exatamente. Foram somar todos os dados, não é? Todos esses dados que nós tínhamos na nossa observação e depois dividiram pelo número total da nossa amostra, que é 20. Eu aqui vou mostrar uma outra forma. calculamos a média, vai dar o mesmo resultado, a nossa média ponderada. Isto porquê? Isto porquê? Podíamos fazer, 14 está a aparecer 5 vezes. Podíamos fazer 14 mais 14 mais 14 mais 14 mais 14 mais 14, 5 vezes. Não é verdade? Não há nenhum impedimento nisso. Não há nenhum impedimento nisso. Mas olha, repara. Frequência absoluta é de 14, 5. Ou seja, 14 vai aparecer 5 vezes. Então, eu posso fazer assim. 14 vezes 5 mais 15 vezes 4 mais 16 vezes 4 mais 17 vezes 6 mais 18 vezes 1. A dividir pelo total dos dados, que é 20. Fazendo o cálculo, 14 vezes 5, 70, mais 15 vezes 4, 60, mais 16 vezes 4, 64, mais 17 vezes 6, 102, mais 18 vezes 1, que é igual a 18. Sobre o total, que é 20, não é igual. Efetuando esta soma de 70 mais 60, mais 64, mais 102, mais 18, encontramos resultado 314. Dividimos o 34 por 20, que é o total de dados, obtemos 15,7. Qual é o significado deste valor 15,7? Então, a média das idades é 15,7 na nossa observação. Isso mesmo, nós já sabemos que é a moda, a moda é 17. Nós já calculamos a média, a média é 15,7, que é a média das idades dos jovens recuperados naquele conselho. Agora, nós vamos calcular a mediana. Vamos lá. Como determinar a mediana? A primeira coisa é lembrar. O número de dados é par ou é ímpar? Aqui o total de dados é 20. 20 é um número par. Então, para determinar a mediana, porque os dados é par aqui, vamos ter que encontrar os dois valores centrais. Encontrado esses dois valores centrais, que ficam no meio das observações, nós vamos calcular a média. Isso mesmo. Os valores que estão na posição 10 e na posição 11, são os valores centrais. Ou seja, o que isso quer dizer, professor? Vou colocar os dados aqui. Estão a ver? São 20 dados. No meio temos, então temos 10 à esquerda. 10 dados à direita, não é verdade? Então, quem é que está a ocupar a posição central, são esses dois dados aqui. 16 e, coincidentemente, também aqui, 16. Então, esses dois valores são os valores centrais da nossa observação. O que é que vamos fazer com esses dois valores centrais? Nós vamos calcular a média desses valores. E média, vocês já conhecem, já sabem como é que se calcula. Então, vamos lá. Para calcular a média, somamos 16 mais 16 e dividimos por 2, que dá igual a 16. Então, o valor mediano é 16. É ele que se encontra no meio da nossa observação. Isso mesmo, já viram como é que nós aplicamos os conhecimentos no nosso problema que nós tínhamos sobre jovens, idade de jovens que recuperaram do novo coronavírus? Então, tínhamos aquela situação, encontramos a moda, encontramos a mediana e também encontramos a média das idades. Agora, nós vamos fazer algumas análises e interpretação dessas informações. Ao longo da aula, já fizemos isso. Só vamos reforçar. Primeira análise, atendendo apenas ao resultado desse inquérito, nós estamos a ter em conta essa situação, esse exemplo. A média da idade dos jovens recuperados é de 15,7. Já tínhamos chegado a essa conclusão. Outra análise, o maior número de jovens recuperados é de 17 anos de idade. Como é que soubemos que o maior número de jovens recuperados é de 17 anos? Por causa, nós indicamos a idade modal, que era neste exercício a idade 17. Isso mesmo. Continuamos com algumas observações que devem levar em conta. A amostra deve representar o mais fielmente possível a população total. Lembre-se do que é a amostra. A amostra é uma parte que nós retiramos da nossa população. É um subconjunto do nosso todo. Então, essa amostra, essa parte que retiramos da nossa população, ela deve respeitar todas as características da nossa população. Porque, caso contrário, os nossos resultados podem ser inválidos. Então, devemos ter atenção a essa observação. Devemos também conhecer as medidas de tendência central. Por que temos que conhecer as medidas de tendência central? Para que servem essas medidas? Então, permite tomar decisões mais acertadas. Ao conhecer as medidas de tendência central, nós conseguimos fazer previsões e planear adequadamente ações futuras. Então, conseguiram acompanhar? Eu sei que acompanharam, não é? Então, vou vos deixar um exercício para fazerem sozinhos ali em casa. Claro, podem sempre pedir ajuda, tá bom? Vamos lá. O exercício número 1 diz... Foi feito um inquérito aos 20 alunos de uma turma sobre o número de irmãos. A tabela refere-se aos resultados desse inquérito. Então, temos aqui uma tabela referente ao número de irmãos de uma turma, dos alunos de uma turma qualquer. Então, a tabela temos duas linhas, seis colunas. Número de irmãos, zero, frequência absoluta, quatro. Número de irmãos, um, frequência, dez. Número de irmãos, dois, frequência, portanto não tem nada ali para completar, tá bom? Número de irmãos, cinco, frequência, dois. Número de irmãos, seis, frequência, um. De acordo com esta tabela, vamos lá passar essa tabela. Vou vos deixar uns minutinhos ali para copiarem a tabela. Vamos lá? Tchau. 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 De acordo com esta tabela, que já copiaram, não é verdade? Vamos responder algumas perguntas. Vamos lá? A linha A. Quantos alunos têm dois irmãos? A linha B. Quantos alunos têm menos de quatro irmãos? A linha C. Qual é a porcentagem de alunos com cinco irmãos? A linha D. Das afirmações seguintes, quais são as verdadeiras? Então, eu tenho algumas observações aqui. A primeira observação, desculpa, a primeira afirmação é Todos os alunos têm pelo menos um irmão. Vão dizer se essa afirmação é verdadeira ou não, ok? Segunda afirmação, 50% dos alunos só têm um irmão. Terceira afirmação, a quinta parte dos alunos são filhos únicos. E por último, temos a afirmação. No número de irmãos, a moda é um. Então, vão indicar verdade, não é? Em qual afirmação que for verdadeira. Tendo em conta a nossa tabela, ok? Então, bom trabalho! O que é que fizemos na aula de hoje? Eu vos trouxe uma situação do nosso dia a dia e aplicamos os conhecimentos que já adquirimos. Fomos calcular a média, calculamos a mediana e indicamos a moda. Não é verdade? E também analisamos e interpretamos algumas informações que esses dados nos trouxeram. E ainda, no final da aula, eu vos passei um exercício para exercitar. Eu conto convosco para fazer um exercício, tá bom? E assim chegamos ao fim da nossa aula de hoje do Aprender e Estudar em Casa. Até a próxima aula!